E hoje o vídeo tem um gostinho especial, eu vim aproveitar o verão vindo à praia. Eu vim aproveitar o dia hoje na praia de West Waitern. É uma praia de areia, que dizem que fica bem lotada, ainda estamos um pouco cedo, não tem tanto movimento aqui, e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou encontrar por aqui, tá bom? Fica comigo pra gente se ver por aí. Gente, olha que graça essas casinhas. Aqui na maioria das praias tem essas casinhas, eu ainda não descobri muito bem como é que ela é por dentro, porque toda vez que eu chego ela tá fechada. Eu nunca vi elas abertas, mas eu já li que são casinhas que tem uma cozinha, o pessoal fica fazendo churrasco aqui na alta temporada. A gente tá na alta temporada, mas eu ainda não vi nenhuma aberta, mas elas são lindas, são todas de madeira, aqui a gente vê mais em cor crua e azul, mas tem praias aqui que é tudo colorido, e eu acho lindo isso. Música 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 Uma das curiosidades aqui das praias da Inglaterra, é que você encontra bastante barraca de camping, ao invés das tradicionais barracas de praia. Música E eu vim preparada hoje com a minha boia fita cassete, pra curtir essa praia, porque como vocês podem ver, ela não tem onda. Então é só aproveitar, ficar deitada na boia e relaxar o domingo inteiro. Música 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 Música